Música Manhã de terça-feira, felizmente, as águas aqui em Itaperu, na Jabaixara, como em boa parte da nossa região, o trânsito fluindo, entre aspas, né, fluindo com dificuldade, porque ainda está havendo um processo grande de limpeza, são muitos veículos que ficaram parados no município, muitas das áreas de nossa cidade ainda estão funcionando em meia pista, como é o caso aqui do bairro Cidade Nova, né, uma das principais vias de acesso de Itaperuna, que é a Avenida Presidente Dutra aqui, a Franklin Roosevelt ainda está interditada agora para limpeza, e nós tivemos percorrendo hoje vários pontos, Os semáforos estão funcionando normalmente, como vocês puderam nos acompanhar aí, na rua 1º de Maio, destruição total, a gente viu várias casas com materiais domésticos, com utensílios, com móveis, na porta das casas, como vocês vão ver aí, uma matéria que a gente fez lá bem no início da 1º de Maio, acompanhem aí. Bom gente, diz o ditado que vem a tempestade logo depois a bonança, nem sempre é assim, né, no caso das cheias que assolaram o município de Itaperuna, nesse início de ano, né, em janeiro, a gente está vendo os estragos que a chuva provocou em nosso município, que já era esperado. Nós estamos aqui praticamente no início da 1º de Maio, vindo do Fiteiro para o bairro Niterói. Eu vou conversar com a Gabriela, que parece me teve um prejuízo sem tamanho, né, Gabriela? Pois sim, eu perdi tudo. A Defesa Civil passou avisando que ia subir a cheia, mas não enviaram caminhão, ninguém para ajudar a gente a retirar as coisas. Quando foi por volta de 12, pouco da manhã, a água aqui subiu primeiro, porque é o fundo da casa, dá de fora para o Rio, dá para o Rio, então a água entrou aqui primeiro, e só deu tempo de tirar as crianças. As outras coisas eu perdi tudo, não ficou mais nada. Você estava me dizendo que além do prejuízo material, você estava com quantas crianças em casa? Sete crianças, uma recém-nascida. Meu Deus, e tem uma doente? E tem uma doente. Tem uma filha minha que é doente, tem problema no fígado, hepatite no fígado, tem duas perdas na vesícula, e o baço dela é grande, eu faço tratamento dela no Rio. E essa semana, dia 30, eu tenho até uma consulta, não vou conseguir ir. Aí vocês viram o anúncio, mas vocês tentaram pedir ajuda ou não receberam ajuda porque não tiveram como pedir? Só passaram avisando, vai subir, tira as coisas. Só que eles não entendem que só falar, tira as coisas, é tão rápida, você precisa conseguir um caminhão com um montão de crianças à noite. Então a gente começamos a levantar as coisas dentro de casa. E esperamos. Quando foi duas e pouco da manhã, a água começou a subir, nós só tiramos as crianças. Nem via telefone vocês tentaram essa ajuda? Nem telefone, só passaram avisando, não deixaram o telefone, não deixaram assim, só passaram avisando, não falaram assim, ó, vamos procurar ajuda em tal lugar. Não informaram, a gente deram informações corretas, não. Pois é, agora você está levantando os prejuízos, foi tudo mesmo? Foi tudo, ainda moro aqui de aluguel, foi tudo. Agora tenho que arrumar lugar para morar, colocar meus filhos, arrumar coisas, tudo de novo. Então, Gabriela, vou te orientar. Segundo conversa que tivemos no início das chuvas com o secretário de Defesa Civil, o Fernando Fernandes, e o secretário de Governo, França Bombeiro, o município está dando todo o suporte que a população precisar, inclusive com o aluguel solidário, né, eles também estão trabalhando com isso. O endereço é na Defesa Civil, que fica no bairro Porto Alegre, no bairro Aeroporto, desculpe, mas você também pode procurar a Secretaria de Ação Social, o governador esteve aqui ontem e antes de ontem, também prometeu uma ajuda ao município. Eu acredito que eles vão capitalizar todos os problemas que ocorreram no município e vão ter como ajudar você e a sua família. Pelo menos isso é o que a gente espera, né? É o que a gente espera. Ok, então. A gente já fez aqui, visitou. Esse é só um dos pequenos problemas que a gente, com certeza, vai ver aqui no nosso município. Porque a gente sabe que em enchente os problemas são muito grandes mesmo. Espero que resolva rapidinho. Vamos continuar rodando pela cidade. Então, a Gabriela colocou bem sua situação. Nós também visitamos a Avenida Amélia Azevedo Costa, uma área que durante a cheia a gente mostrou e vocês puderam ver o quanto de água chegou naquelas imediações. Nós também conversamos com moradores e vocês vão ver o que eles nos relataram. Bom, agora nós chegamos a outro ponto aqui do bairro Niterói, onde a gente soube que as águas... A gente soube não, né? A gente esteve aqui visitando e viu que as águas ocuparam boa parte das ruas. Inclusive essa aqui que a gente se encontra agora, que é a Amélia Azevedo Costa. Eu vou conversar aqui com o senhor Ademilton. O senhor Ademilton, o senhor estava me dizendo que o senhor perdeu praticamente tudo. Perdi praticamente tudo. Perdi cama, perdi guarda-roupa. Só deu tempo de eu salvar o fogão e meus documentos. Algumas coisas a mais. O senhor não foi alertado, senhor Ademilton, sobre a chuva, que estava chuvinha chegando? Não, não fui alerta nenhuma não. Eu cheguei aqui, saí para trabalhar de manhã cedo, daqui eu voltei, porque todo sábado eu faço um extra na feira, entendeu? Eu trabalho de semana e ao sábado eu faço um extra na feira. Assim que eu cheguei, a minha esposa falou, Ademilton, vem que a água está subindo. Aí eu vim rápido e cheguei aqui e já não deu conta. Esse colega meu, Zé Luiz, o Lelé, uma pessoa muito boa, que me ajudou e infelizmente a única pessoa que apareceu na hora que foi ele e acabei perdendo tudo. E tem essas coisas que o rapaz já passou, que já apanhou armário, já apanhou televisão que não deu tempo, geladeira, mais alguma coisa. E lá dentro tem um guarda-roupa jogar fora, tem um sofá, tem uma cristaleira, um armário de sala, entendeu? Mas felizmente fazer coisa da natureza. É verdade. A gente viu que o bairro ficou praticamente ilhado. O senhor Luiz também mora aqui nas imediações? Eu moro aqui perto, aqui perto, mas estou aqui sempre e todo, moro ali no Mercado de Terói, na frente ali. Sua casa também recebeu água? A minha casa não, a minha casa não foi água, não foi água. Vem só para socorrer mesmo? Só vem para socorrer ele, só para socorrer ele. Esse daí é um amigo que eu tenho, que coitado, ele me procurou aqui e eu vim, assim que eu cheguei, se não é ele, eu perdi tudo. Não dava tempo, a água subiu rapidamente e tomou conta de tudo e não deu tempo, mais nada. Então, nossos amigos aí da Defesa Civil, pessoal da Secretaria de Ação Social, a gente está levantando porque da mesma forma que a gente tentou alertar para que as pessoas tomassem os devidos cuidados para poderem não ser surpreendidas, agora nós estamos visitando para ver o que realmente aconteceu com a nossa população. Infelizmente, o registro não é dos mais favoráveis. Infelizmente, a maioria das ruas onde a água chegou deixou prejuízos incalculáveis. A gente continua rodando. Rosângela de Souza, VSS Imagem. Voltando para o centro da cidade, nós estivemos aqui na rua 10 de maio, onde também os prejuízos foram grandes, é um momento de limpeza mesmo, de reposição de material, de tentativa de reaproveitamento de utensílios. Nas imediações do posto de saúde, como vocês também vão ver nas nossas imagens aí, as coisas já voltando ao normal. Lembrando que Casa Rosada, Casa Laranja, posto de saúde não estão funcionando hoje. É momento de limpeza e de reposição, como coloquei. No Hospital São José do Havaí, as coisas continuam funcionando. Agora, acreditamos de melhor maneira, porque antes só se chegava lá de bote. Essa é a cobertura da VSS Imagens nas chuvas de Itaperuna no início de 2020. Você que nos acompanhou durante todos esses dias, que viu o nosso trabalho, continue conosco através do YouTube ou através da VSS Imagens no Facebook. Nós vamos continuar trabalhando durante todo o ano e sempre que pudermos, estaremos divulgando tudo o que acontece no nosso município. Se você tem sugestão de matéria, seja ela em momentos difíceis, seja ela em momentos especiais, falar de cultura, falar de lazer, falar de esporte, faça contato com a VSS Imagens, o telefone está aí e a gente vai até você. Continue nos acompanhando. Rosângela de Souza, sou eu. VSS Imagens é o seu canal de comunicação.